A CIDADE NO BRASIL 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 Construímos três teatros. E sabe que eu descobri que um existe até hoje, o Teatro Balistar? Ainda existe o festival. Muito bonito. Muito bonito. Sandra, queria falar. Eu fiquei realmente intrigada, porque você fala da casa que vocês moravam naquela época. Que época que é essa, meu Deus? Que época que é essa? Bom, no tempo do meu ginásio... Você vê que ele alinhava os bordados da mãe, o incentivo do pai... Era na década dos cinquenta. Muito obrigada. Depois do falecimento do pai, daí ele se veja que bonitinho. É, meu pai faleceu em sessenta e... ele ficou doente em sessenta e um, sessenta e dois. No começo de sessenta e três ele faleceu. Bom, nós criamos esse, com a palavra, muito enriquecedor mesmo. Nós não estamos aqui lutando para ver quem é o melhor intelectual, quem é o maior escritor. É uma maneira de nós nos conhecermos um pouco mais. Eu que conheço o Soto há trinta anos, não sabia detalhes do bordado da mãe. E a facilidade com que ele conta para nós, parece que nós estamos vendo as crônicas. Então, põe crônico o bordado da mãe. É a coisa mais linda do mundo. É a vida divina. É uma ode à sua mãe. E eu conheci Dona Edith. Então, tive o prazer de conhecê-la. A Dione é muito parecida com ela. E a Dione, a sobrinha. Eu acho muito o jeito de tornar a Dione. É, parecida. 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 É, parecida.